Música Embaixador Jorge Trindade, simu posse no carta credencial, o senhor presidente da república, onde continua a ralar a missão diplomata e estrangeiro. Lia iraquim, a torre o senhor de trindade, a foi simu posse no carta credencial, o senhor presidente da república, onde continua a ralar a missão diplomata e a relior. Oi, eu sou o senhor presidente, atualiza oito anos no meu serviço e a RAI LIUR, eu lio a Bélgica e a União Europeia. Nós temos uma responsabilidade que representa o Timor-Leste e a Bélgica, mas bem, acreditamos em Luxemburgo, França, Polônia, e a Tcheca, a república, e o país limitado, a Alemanha. Jorge Trindade, a que tu é, tem a parte pronto simu, no halau canar iraquim, a responsabilidade, onde representa o Timor-Leste e a Bélgica, tu é, o país não é determinado ou na Bânia. Então, está linda por la hela embora, e em momentos que se vai visitar, depois os países não precisam ter a ge pueda, então vai a visita para qualquer momento, e já precisa de tempo, na rua que tu vai precisar de horas, e da rua, torna-se em BAPA e depois coordena-se o serviço do balão. E assim, a gente tem relação com o país e a gente explora áreas que a gente entende mal e a gente coopera e a gente tem benefício muito entre a gente e a gente. Antes de diplomata, a gente tem uma missão diplomática, o embaixador Timor-Leste da nação Rua Nesson, Bélgica, na União Europeia, não dará um nesse simultâneo ao Fundo, onde continua o serviço diplomata da nação Lima, não horas nem a mudar o embaixador Timor-Leste da nação Rito. João Bosco Dias, bem-vindo a semana. Dias, amém.